Pensa do QHG, moleque é bravo, moleque é bravo Aê cara DJ MP7, volta, volta, putaria, porra, volta, putaria, porra, volta, putaria Pensa do QHG, moleque é bravo, moleque é bravo, moleque é bravo, moleque é bravo Eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo com a buceta Não te deixo na mão, você não bate mais, porra, putaria Pensa do QHG, moleque é bravo, moleque é bravo DJ MP7, volta, volta, putaria, porra, volta, putaria, porra, volta, putaria, porra Pensa do QHG, moleque é bravo, moleque é bravo, moleque é bravo, moleque é bravo Eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo com a buceta Não te deixo na mão, você não bate mais, porra, putaria Não te deixo na mão, você não bate mais, porra, putaria, porra, putaria, porra, não te deixo na mão, você não bate mais, porra, putaria, porra, eu pulo com a buceta